Foi apresentada a nova planta genérica aqui na Câmara Municipal de Alto Garças. Foi apresentado os novos valores e propostas para o novo IPTU. Dessa forma, entra em discussão a nova proposta de lei que discute os valores atualizados de novos impostos aqui na cidade de Alto Garças. A atual planta já trouxe uma inovação, porque antes dela não havia uma planta que trouxesse o valor de custeio do IPTU. Agora, a nova planta que estamos propondo, ela traz outras inovações que a planta atual não trouxe, até por conta do contexto da época. Pela nova planta, por exemplo, nós teremos um valor de construção das edificações condizente com a zona em que ela está inserida. Ou seja, na atual planta, as construções têm o mesmo balizamento de preço para a cidade inteira. Na nova planta, nós traremos preços diferentes de acordo com cada uma das zonas, fazendo com que as áreas que têm um menor valor agregado, tenham um valor de construção menor e, consequentemente, um valor de IPTU ainda menor. Então, ela passa agora, deixa de ser por pontos e passa a ser por zonas. Como é que vai funcionar essas zonas? O mesmo imóvel localizado dentro de uma determinada zona, ele tem as mesmas características e os mesmos valores. Isso faz com que um imóvel localizado numa zona, por exemplo, a 16, que é mais em conta, o valor de mercado é menor, seja menor, menos avaliado do que uma zona localizada, por exemplo, próxima à Avenida Brasil, a Avenida 7 de Setembro, que é as regiões mais centrais do município. Quando, do código atual, da planta atual, a avaliação de casos com as mesmas características estando em zonas divergentes, teria o mesmo valor de mercado e, consequentemente, oneraria mais a pessoa que tem uma capacidade contributiva menor. No caso, então, agora, com essa nova atualização por zona, fica mais fácil até também para os contribuentes ir na Prefeitura ou na Secretaria de Obras para verificar o status atual da sua obra, do seu andamento e também saber como é que vai ficar o imposto final naquele determinado ano. Exatamente. Com a divisão por zonas, você tem a facilidade de fixar o seu imposto com maior certeza, com maior segurança jurídica. E ela tem um caráter mais objetivo, ou seja, com poucas características de imóvel, você consegue fixar o valor dele para fim de IPTU. Já o atual, ele tem muitos elementos que são subjetivos, eles são difíceis de fixar, ou seja, fica muito tênue, além do que realmente é e o que realmente se aplica. Então, com a nova planta, nós poderemos fixar valores mais objetivos, mais condizentes com cada uma das zonas, fazendo com que quem tem um imóvel de maior valor pague proporcionalmente mais do que quem tem um imóvel de menor valor. Lembrando que nós trouxemos os valores das zonas fiscais e econômicas de menor valor abaixo, ou seja, nós reduzimos esses valores para fim de adequação, fazendo com que esses imóveis, com o tempo, mantenham a distância de valor entre os imóveis localizados nas áreas mais valorizadas, fazendo com que a capacidade contributiva, e repito novamente, vocês vão ouvir essa expressão várias vezes, mas a capacidade contributiva do contribuinte seja preservada. No caso, então, esse novo cálculo dessa nova planta foi baseado, então, na média da atual? Exato. Nós fizemos o cálculo inicial da planta genérica de valores se baseia no valor médio da atual planta de valores, de forma que o contribuinte não vai ter surpreso no ano que vem. Ou seja, nós utilizamos o valor médio praticado dentro daquela zona econômica para calcular o valor que vai ser contado a partir de 2023. Assim, não teremos surpresos dentro do pagamento do IPTU. A única coisa que pode variar dentro de um ano para o outro, com maior expressão, é se, por exemplo, você ampliou a casa, se você reuniu dois terrenos, se você fez uma divisão no terreno, ou se você destruiu uma construção. Aí, nesses casos, você teria uma mudança no cadastro, o que fatalmente modificaria para mais ou para menos o valor do IPTU no exercício de 2023. No caso, essa mudança é apenas cadastral do imposto. Fica claro, como sempre, o livre comércio para os proprietários negociarem seus imóveis, seus terrenos e tudo mais? Sim. A planta genérica de valores serve para muitas coisas na prefeitura, inclusive para o IPTU. Mas a negociação dos terrenos no mercado é de livre convencimento de cada um dos compradores e vendedores. Ou seja, você continua negociando livremente o seu terreno, você continua negociando livremente a aquisição de seus terrenos, a construção, lembrando sempre que o valor de outros impostos, eles não têm como referência fixa a planta genérica de valores, somente ao IPTU. Analisando esse novo cenário e também vendo o nosso cenário de imóveis aqui na cidade, onde os aluguéis também são um pouquinho mais caros, pode haver também uma mudança significativa nos preços finais dos aluguéis? Certamente acontecerá. Por quê? A prefeitura, juntamente com a Câmara, ela fez dois movimentos muito importantes para a cidade. O primeiro movimento foi redefinir o perímetro urbano da cidade, permitindo com que novos loteamentos venham a ser lançados na cidade. E, em segundo momento, é um movimento que está acontecendo já de regularização fundiária, que trará muitos dos imóveis para a legalidade, fazendo com que os imóveis que hoje estão legais, que tenham supervalorização, os aluguéis são supervalorizados, caiam, porque vai ter maior oferta de imóveis, maior oferta de aluguel e, consequentemente, o preço tende a se estabilizar a um patamar razoável, tanto para quem aluga, como para quem loca, tanto para quem vende, como para quem compra. Agora partindo para a parte mais técnica. Se um proprietário chegar e ver essa planta, como ele vai ver que foi feito todo aquele mapeamento? Como foi feito de forma geográfica e milimetricamente calculado? Bem, na hora de fixar a zona fiscal, nós utilizamos dois parâmetros, macros parâmetros. O primeiro é a vocação natural daquela região. Por exemplo, se é uma região que tem uma finalidade mais industrial, se é uma região que tem uma finalidade mais residencial, ou uma finalidade comercial ou mista. O primeiro ponto que a gente observa é esse. Então, todas as zonas têm uma mesma finalidade, de forma que, quando você observa uma zona, você identifica que existe uma semelhança entre as quadras e onde ela está localizada. Um segundo momento é o valor de mercado atribuído a esta zona, que nós vamos verificar. Quando você verifica que uma zona tem um valor de mercado maior do que a outra, você verifica que há uma ruptura, como é o caso, por exemplo, da Avenida 7 de Setembro e da Avenida Brasília, que perfilam a BR, são paralelas a BR, mas possuem dentro delas quatro zonas distintas, de acordo com o valor de mercado de cada uma delas. Todas elas têm uma função, finalidade comercial marcante, porém, o valor de mercado é diferente, então são quatro zonas para refletir esse valor de mercado, fazendo com que você tenha um valor mais justo para cada uma das zonas. Então, no caso, os proprietários que tiverem acesso a essa planta, vai ver, então, a zona que se encontra. Onde que eles podem encontrar essa planta? Tem algum site disponível na prefeitura? Em qual local que eles podem ter acesso? Bom, a planta hoje está dentro do projeto de lei número 1, que foi encaminhada para a prefeitura. Então, logo ela seja aprovada, ela vai ser disponibilizada, fixada na repartição pública, ou ela pode ser retirada, poderá ser retirada dentro do portal. Ela ainda não foi colocada, fixação, porque ela é passiva de modificação enquanto ela está sendo votada, o projeto de lei. Mas, consolidando essa planta, consolidando o projeto de lei, essa planta vai ser disponibilizada em todos os canais, inclusive no portal Transparência da Prefeitura, para melhor conhecimento da população. Com a sua média de experiência, com os seus anos de experiência, você acha que essa planta atual pode sofrer várias alterações ou está naquele limite que pode, muito em breve, ser aprovado? Então, a planta atual, ela está na sua vida útil, bem no limite dela. Até porque, quando ela foi concebida, ela foi concebida sem nenhuma referência. Então, a ausência de referência dificulta a concepção de uma planta. Quando você concebe uma planta do zero, você tende a cometer alguns equívocos porque você não tinha uma referência anterior. Para a nossa nova planta, nós temos as referências que não deram certo nessa planta atual. E nós temos a possibilidade de reformulá-la, de forma que ela tenha uma vida útil muito maior. Tanto é que todo e qualquer aumento de carga tributária dela, que porventura possa acontecer, ela vai ser dada de forma escalonada, ao longo de quatro anos. Ou seja, não vai ser de uma vez só. E é possível você reexaminar a planta a qualquer tempo. Ou seja, você pode aprová-la hoje e se uma zona ou outra ficou fora do contexto, fora do padrão, você pode reexaminá-la no exercício seguinte, sem problema nenhum. Uma importante informação. A nossa nova planta, ela prevê a possibilidade de três mecanismos de garantia, que o preço não vai subir acima da expectativa. O primeiro deles é a possibilidade de rever o preço individual de cada um dos imóveis, por meio de um processo céleiro, céleiro e objetivo junto ao setor tributário. Ou seja, se você verificou que o seu preço ficou acima do valor de mercado ou subiu demais, você pode pedir, solicitar uma revisão do seu valor. Segundo caso, em se tratando de zona como um todo, se o valor subiu exacerbadamente, se subiu muito, nós temos a possibilidade de aplicar uma cláusula que tem lá da possibilidade de criar um desconto regressivo para a base de cálculo, para que ele não suba de forma muito acentuada. E um terceiro ponto, que é a possibilidade de você, dentro do processo administrativo, rever os seus dados cadastrais, fazendo com que se tiver alguma dissonância daquele dado cadastral, por exemplo, você não tem mais um terreno, mas você tem uma casa, a alíquota de casa é menor que a alíquota de terreno, procure regularizar a sua construção para que você tenha uma alíquota menor. Então, assim, você tem esses três mecanismos e por meio desses três mecanismos você garante o menor preço possível. Lembrando que casas contempladas, casas e terrenos contemplados com muros e calçadas pode ter um desconto de até 20% do valor pago na planta. E terrenos que têm declive, aclive, que têm alguma dissonância, você também consegue desconto de até 20%. E mais, terrenos e lotes que não tenham água servida, asfalto ou fornecimento de energia elétrica pode ter desconto de até 30% do valor dele. Ou seja, você traz justiça tributária para quem não tem todos os serviços disponíveis a seu dispor. No caso, esse valor é regressivo na área do cadastro, mas também, decorrer dos anos, a administração pode ter um valor progressivo de acordo com as novas atualizações, novas moradias, novos terrenos. Sim, por exemplo, nós estamos inaugurando a cultura dentro dessa nova planta da progressividade, ou seja, todo e qualquer aumento a partir da nova planta, ela tem que ser progressiva, ela tem que respeitar uma questão razoável, uma previsão de aumento. Você não pode aumentar indiscriminadamente. Então, se houver uma nova zona, se alguma zona for reenquadrada, ela tem que ser progressiva, ela não vai ser de uma vez só. Agora, diferente de uma adequação de preço para baixo, aí você pode fazer de uma vez só. E havendo novas zonas, ou novas áreas sendo parceladas, nesse processo de parcelamento, você já tem a fixação dessa zona, ou seja, você não prejudica as zonas que já existem. Essa nova metodologia vai fazer com que cada zona ela possa se perpetuar o máximo de tempo possível. E não estarão afastadas, ou seja, elas estarão sempre sujeitas a uma revisão, caso se veja como necessário. No caso também, alguns bairros podem ter zonas muito próximas. Às vezes, o vizinho pode ter um valor X e o vizinho da frente pode ter o valor Y. Mas, apesar de estarem na mesma rua, estão em zonas diferentes. Sim, em algum momento as zonas vão ter que se encontrar. Elas podem se encontrar no meio de quadra ou no final de quadra. Se for no final de quadra, elas podem ser perfiladas rua com rua. Então, a mesma rua pode ter uma zona de um lado e uma zona do outro. Não tem como a gente não delimitar. Uma hora, a zona vai ter que fixar o padrão. E como que a gente fixa? Pela tendência já praticada no mercado de vendas de imóveis para aquele local. Lembrando também que, por exemplo, casas localizadas em áreas alagadiças e que é o caso aqui de muita área de APP, elas têm uma redução no valor de mercado também. Ou seja, dentro de uma mesma zona você pode ter uma área que seja alagadiça e uma outra área que seja inundada e outra área que seja firme. Então, só pelo fato de ser alagadiça, você tem uma redução de valor de mercado. Naturalmente, a planta genérica de valores prevê mecanismo de redução desse valor para não onerar esse contribuinte que tem um terreno com menor valor de mercado. Estes mecanismos todos que eu coloco para você não estão presentes na atual planta. Então, são inovações que estarão sendo disponibilizadas para a administração tributária para poder trabalhar no próximo exercício já para a população, trazendo um valor mais equânimo e mais justo para a população. Então, no caso, da mesma forma que pode haver ruas alagatícias, pode haver também ruas que podem ser asfaltadas. aí sim pode haver também uma progredição a mais desse imposto. Exato. Por exemplo, uma rua que não tem asfalto, que não tem servidão de água e que esteja em uma área alagadiça, ela vai ter uma redução de 10% pela ausência do asfalto, 10% pela ausência da água e 30% em decorrência da situação alagadiça. Se ela estiver em um aclive, por exemplo, ou em um declive, ela tem uma redução de mais 10%. Essas possibilidades de reduções não estavam previstas no atual e são previstas no novo. Ou seja, você pode ter na mesma zona um terreno firme servido de água, de esgoto, seja concretizado ali toda a infraestrutura básica e duas quadras abaixo na mesma zona você tem um terreno em situação de depreciação por conta do declive, por conta da inundação e por causa da ausência de asfalto e água. Mas, lembrando também que esse benefício do asfalto é algo que pelo jeito está em tempos contados porque a prefeitura vem asfaltando com bastante vigor a cidade nos últimos anos. E como manter essa fiscalização mais ampla? Como o fiscal pode ir lá e falar vai ser dessa forma ou vai ser daquela outra forma? A cidade conta hoje com um sistema de cartografia muito avançado. Na verdade, é o que há de mais avançado hoje no mercado. Ela conta com imagens geradas por meio de aerofotogrametria, imagens formadas a partir de voos com câmeras de alto espectro que fotografou a cidade inteira. E nós também temos imagens frontais de todas as casas, ou seja, do computador por meio de um sistema de GIS atualizado, nós temos a imagem de cima das casas e a imagem frontal. Essas imagens estão sendo programadas a sua adequação, a sua atualização nos próximos meses, ou seja, a cidade vai ter um histórico de como ela era dois anos atrás, como ela está hoje e com essa rotina ela vai ter a cada dois em dois anos, acredito que nessa mesma frequência, essas imagens sendo renovadas. Então, o fiscal, quando for auditar, quando for verificar uma área, uma construção irregular que entrou para dentro de uma APP ou construiu onde não poderia, ele pode ter a comodidade de fazer isso com segurança jurídica, com segurança técnica do seu próprio computador. E, claro, não dispensa a visita em loco caso se verifique alguma coisa de irregularidade, contudo, com a certeza da informação para que ele vá nos lugares certos, nos momentos certos, na hora certa.